Pedem-nos para resolver a equação logaritmo de x mais o logaritmo de 3 é igual a 2 logaritmo de 4 menos o logaritmo de 2. Vamos reescrever isto. Então temos o logaritmo de x mais o logaritmo de 3 igual a 2 vezes o logaritmo de 4 menos o logaritmo de 2. Não se esqueçam disto. Sempre que virem um logaritmo escrito sem uma base, a base que está aqui implícita é base 10. Então podemos escrever 10 aqui, aqui, aqui e aqui. Mas no resto deste exemplo vou omitir esse 10, só porque nos poupa tempo. Não se esqueçam que estamos a considerar o logaritmo de base 10. Então, esta expressão aqui é o expoente a que temos de elevar 10 para obtermos x. O expoente a que temos de elevar 10 para obtermos 3. Posto isto, vejamos que propriedades do logaritmo podemos usar. Estes têm todos a mesma base. Sabemos que se temos um logaritmo na base a de b mais o logaritmo na base a de c, então é o mesmo do que ter o logaritmo na base a de b, c. Vou agora escrever todas as propriedades do logaritmo que sabemos aqui embaixo. Também sabemos que se temos a vezes logaritmo, vou escrever antes assim, b vezes o logaritmo na base a de c, isto é igual ao logaritmo na base a de c elevado a b. Também sabemos, e isto sai diretamente destas duas propriedades aqui atrás, que o logaritmo na base a de b menos o logaritmo na base a de c é igual ao logaritmo na base a de b sobre c. Esta é a consequência direta destas duas aqui. Agora, posto isto, vejamos o que podemos aplicar. Todos os logaritmos têm a mesma base. Temos o logaritmo de x mais o logaritmo de 3. Então, segundo esta propriedade, a soma dos logaritmos com a mesma base vai ser igual ao logaritmo na base de 10 de 3 vezes x, de 3x. Com base nesta propriedade aqui, isto também pode ser reescrito. Vai ser igual a este, sendo escrito como logaritmo na base 10 de 4 elevado a 2, 4 ao quadrado, que é, na verdade, 16. Depois ainda temos menos o logaritmo na base, 10 de 2. Agora, usando esta última propriedade, temos aqui um logaritmo menos outro logaritmo. Isto vai ser igual ao logaritmo na base 10 de 16 sobre 2. 16 é dividido por 2, que é o mesmo do que 8. Então, o que se encontra do lado direito fica simplificado para o logaritmo na base 10 de 8. E no lado esquerdo fica para o logaritmo na base 10 de 3x. Então, se 10 elevado a um dado expoente é igual a 3x e 10 elevado ao mesmo expoente é igual a 8, podemos concluir que 3x é igual a 8. 3x é igual a 8. Depois, podemos dividir ambos os lados da equação por 3. Obtemos x igual a 8 sobre 3. Outra forma de vermos este passo é olharmos para ele como um expoente. Se elevarmos 10 a este expoente, obtemos 3x. E se elevarmos 10 a este expoente, obtemos 8. Então, 8 e 3x têm de ser a mesma coisa. Outra forma de pensar nisto é, pegamos em 10 e elevamos ambos os lados da equação. Podemos dizer 10 elevado a este expoente e depois 10 elevado a este expoente. Se elevarmos 10 ao expoente necessário para obter 3x, vamos obter 3x. Se elevarmos 10 ao expoente necessário para obter 8, vamos obter 8. Então, mais uma vez, obtemos 3x igual a 8. Simplificando, obtemos x igual a 8 terços. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.